E aí pessoal, Vlad na área! E algumas semanas atrás eu trouxe aqui no canal um experimento visual muito louco onde, por meio da destruição, a gente criou arte. Galera, nesse vídeo eu peguei mais de mil canudinhos e derreti eles dentro de uma panela. E olha só galera, tá aqui em cima da bancada o resultado desse experimento. E como eu disse galera, a ideia por trás desse vídeo aqui era trazer um experimento visual, uma sensação visual única que foi justamente na hora que os canudinhos começaram a derreter que eu acho que ficou muito louco aqui o resultado final. Muita gente até me falou que isso aqui parece, sei lá, a pasta de dente na hora que sai no tubo. Enfim, e como vocês curtiram muito esse vídeo e teve muita gente me pedindo pra que eu continuasse com essa série aqui da arte da destruição eu resolvi fazer o seguinte galera, atendendo o pedido de vocês atendendo as sugestões que vocês deixaram lá embaixo no comentário do último vídeo eu vou trazer aqui o que vocês mais me pediram pra fazer galera porque no vídeo de hoje a gente vai continuar a arte da destruição só que dessa vez galera, a gente vai ver o que acontece a gente vai ver qual que é o efeito visual quando a gente ao invés de derreter mais de mil canudos plásticos a gente tentar derreter aqui esses soldadinhos, esses bonequinhos de plástico então o que eu vou fazer no experimento de hoje galera, é o seguinte eu vou pegar, primeiro de tudo, uma bela chapa aliás galera, essa chapa aqui é novinha porque eu tive um problema sério com a última que eu não sei se vocês lembram, eu fiz um vídeo onde eu derreti um boneco de galho em cima dela e o que aconteceu pessoal, é que como essa chapa é de alumínio o galho acabou penetrando nas moléculas de alumínio e formou uma amálgama que destruiu a panela galera eu simplesmente outro dia fui pegar a chapa pra dar uma organizada aqui no cenário e o que aconteceu na hora que eu peguei aqui foi que ela se desfez na minha mão pelo efeito que o galho causa no alumínio enfim, aliás, se vocês não conhecem esse efeito galera, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um vídeo onde eu joguei galho em cima de uma latinha de coca de alumínio aí vocês vão entender do que eu tô falando enfim, eu vou usar aqui nossa bela chapa e o que eu vou fazer galera, é bem simples usando aqui o meu fogareiro portátil eu vou aquecer essa chapa com os bonequinhos, com os soldadinhos aqui em cima e eu acho que a gente vai conseguir ter um efeito visual muito louco dos bonequinhos se desfazendo e virando plástico líquido então, pessoal, eu não vou ficar enrolando muito mais eu já vou colocar os bonequinhos aqui e vamos ver o que vai acontecer vamos lá eu quero encher a chapa, hein quero colocar muito bonequinho pronto pessoal, eu acho que eu enchi aqui a chapa o máximo que dá vou colocar mais uma aqui beleza, agora vai estar bem cheio e o que eu vou fazer aqui agora galera, é bem simples eu simplesmente vou acender aqui a chapa e vou deixar gravando porque eu acho que vai dar um efeito muito louco e eu espero que seja tão legal quanto foi o resultado visual que a gente teve com o experimento dos canudos então, bora lá e vamos lá, eu vou acender aqui a chapa e agora é só esperar pra ver o que vai acontecer e aí Se inscreva no canal. Como desarmar um soldado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parece que está vivo. A maçaroca aqui. E está saindo tanta fumaça aqui. Que eu tive que pegar uma máscara de gás. Desculpa se eu estou parecendo o Darth Vader aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar aqui a chapa. E vou esperar espiar para a gente ver. O resultado final da nossa escultura. Mas antes. Vamos colocar um último soldadinho aqui. Porque está faltando completar. Bem esse cantinho. Vamos ver se ele vai cair. Olha só. Ele realmente está em um ambiente de batalha. Fumaça. Corpos para tudo quanto é lado. Destruição. Fui atingido. Pereceu. Enfim pessoal. Vou desligar a chapa. E antes disso. Olha só galera. Olha a consistência que está. Isso aqui. Virou um caldo. Olha. Olha isso gente. Virou um caldo. Literalmente. Olha. Eu não quero mexer muito. Porque eu quero que ele fique. Com a aparência que ele está aqui. Vou desligar o fogo. E vamos esperar aqui esfriar. Então. Já volto galera. Mas essa fumaceira que sai assim de repente. É muito louca. Olha isso galera. Pronto pessoal. Agora sim. Eu deixei um bom tempo a nossa chapa esfriando aqui. E acho que agora eu consigo mexer. Ah. Já solidificou hein. Dá para mexer. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar a chapa aqui de cima. E olha. Caiu aqui. Um pedacinho. Não dá para saber muito bem que pedaço que é. Mas. Eu acho que é a cabeça do boneco. Que caiu direto no fogareiro. Bom. Deixa eu tirar o fogareiro aqui. E agora vamos concentrar. Na nossa obra de arte. Está aqui pessoal. Será que quando eu for tirar da chapa. Ela vai resistir? Vamos descobrir aqui. Ah. Saiu intacta. Mas antes de tudo galera. Saca só. Como ficou a chapa aqui. Já era. Ficou tostado. Tem plástico derretido. Grudado nela aqui. Enfim. Mas tudo pela arte né galera. Vamos ver aqui o resultado final. Se a gente conseguiu de fato fazer uma arte digna. Do área secreta. Olha só gente. Essa daqui. Essa daqui. É a parte de trás. E sendo sincero. Não está tão bonita não hein. Ficou bem rígida. E o legal. É que dá para ver aqui. Essas linhas. São as marcas daquela parte saltada da chapa. Parece que você tostou um pão nela. Mas eu acho que eu deixei muito tempo na chapa. E ficou um pouco queimado aqui até. Enfim. Eu acho que é por isso que estava saindo tanta fumaça. Só que pessoal. O foco. Não está na parte do fundo aqui não. Esse aqui é o verso da nossa arte. O foco. O efeito legal. Deve estar na parte da frente. Então vamos ver como ficou. Ah galera. Agora sim hein. Isso daqui sim. É uma arte digna aqui do canal hein. Olha só que belezinha. Vou colocar aqui em cima da bancada. Para a gente conseguir ver melhor. E olha que legal galera. Os soldadinhos aqui. Mesmo depois de tendo ficado bastante tempo. Sobre o calor ali da chapa. Eles se mantiveram com aparência meio que intacta aqui. E mesmo derretido. Olha só aqui. Por exemplo. Esse aqui que estou falando aqui. Ele derreteu. Mas ele se manteve na posição aqui. E ficou meio que incrustado. Nos outros. Olha que legal galera. Olha que da hora. E esse aqui foi o último que eu coloquei. Ele ficou um pouco 3D. Não parece mesmo sei lá. Um cenário de campo de batalha. Tipo depois da batalha. Esse daqui é a pilha de soldados abatidos que sobrou. Ficou legal hein. Vamos dar uma olhada mais de perto. Essa daqui é minha obra. Inspirada para retratar o caos da guerra galera. Ficou legal hein. Eu gostei mesmo. Dá para enquadrar isso aqui cara. Colocar uma moldura de vidro. E eu acho que vai ficar bem legal na parede na verdade. Olha só. Não está legal? Porque aqui nos cantinhos ainda está chá moscado de fogo. Tipo está muito autêntico cara. Gostei. De verdade. Eu acho que eu gostei mais do que o dos canudos. Enfim pessoal. Como eu já falei. A ideia do vídeo de hoje era justamente tentar trazer aqui uma experiência visual única para vocês. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E se vocês querem que eu continue aqui com essa série A Arte da Destruição. Deixa aí embaixo nos comentários o que eu posso tentar fazer a seguir galera. E também não se esqueçam pessoal. Não se esqueçam de deixar o like de vocês. E também de se inscrever no canal. Então capricha no like lindão. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima.